Pessoal, ó, nós estamos aqui na Aquarius Hobby em Campinas, galera, e eu quero mostrar uma coisa bem interessante pra você. Na verdade, quem vai mostrar não sou eu, é meu amigo Tiago Cruz, que dá sempre dicas aí no nosso Instagram e dicas no nosso canal. Então, o Tiago vai mostrar um aquário sensacional e vai passar uma técnica pra você que gosta de aquário plantado. E aí, Tiago, como é que você tá? Fala, Antônio. E aí, galera do canal, tudo bem? Beleza, melhor agora. Agora me fala uma coisa, Tiago, como que está o funcionamento da loja aos finais de semana, dia de semana, durante esse período? Legal. Nós estamos tomando todo o cuidado com relação a distanciamento e isolamento. Nós estamos trabalhando aqui na Aquarius Hobby das 8 da manhã até as 6 da tarde, de segunda à sexta. E aos sábados, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Certo. E qual que é o telefone de contato da Aquarius Hobby com o DDD, Tiago? Nosso telefone fixo é 1932910051 ou tem o WhatsApp também, que é 19981323185. Certo. Muito obrigado, Tiago. Agora eu quero que você fale um pouco sobre esse lindo aquário que vocês estão montando. Eu vi diversas técnicas utilizadas aqui nesse aquário que eu quero que você fale uma por uma. Primeiro lugar, porque é que o substrato desse aquário não é como o pessoal faz uma coisa reta, chapada. Existe uma relação de profundidade que a gente gosta de explorar no aquarismo? Fala um pouco sobre isso, Tiago. Sim, exatamente. Primeiro que o aquário plantado tem uma medida diferente. Normalmente, ele não é um aquário retangular. Ele é um aquário, geralmente, que a largura dele, que a profundidade, ela é igual ou maior do que a altura. Esse aquário, ele tem 60 por 45 por 40 de altura. Então, 60 de comprimento por 45 de profundidade por 40 de altura. Então, nessa composição, eu consigo deixar um aquário com uma visão mais aprofundada. Eu consigo fazer também vários planos de visão. Eu consigo fazer um plano frontal inicial, com plantas baixas, um plano intermediário e o fundo dando acabamento. O que nós fazemos também? Esse layout hoje, quem está montando é o Diego, o Diego Pérez também, que é o nosso colaborador. Está com a gente aí há mais de cinco anos. Fera, um abraço, Diego. Parabéns pela montagem. O cara é fera. Na parte de tanto água dança quanto água salgada, ele manja muito. O que a gente fez aqui? O que o Diego compôs? Então, primeiro, nós fizemos uma área mais elevada para dar uma sensação, essa sensação de relevo. A gente cria, aí, toda hora que nós começamos a colocar as plantas. Então, na hora da poda, dá uma diferença muito legal, porque vai ser na poda que nós vamos dar o acabamento, o retoque final. E o que ele usou? Bem legal, pessoal. Pera aí, isso deixa para o final. Tá, bacana. Não vamos entregar o juro agora, ó. Pera aí, pera aí. Tiago, como é que você está? Pera aí, vamos ficar para cá. Isso, como é que você está? Tudo bem. Beleza. O Tiago é figurinha carimbada do nosso canal. Ele é didático, é médico veterinário e aquarista. Exatamente. Tiago, me fala uma coisa aqui. Você é o proprietário da Escola de Aquários, certo? Exatamente, sim. Quem quiser aprender a fazer layout bonito como esse, como é que faz? Bacana, galera. Nós temos, então, você pode entrar no site www.escoladeaquário.com.br barra cursos. E lá na parte de cursos, vocês verão cursos de água doce, água salgada, água doce, água salgada, cursos de camarão caridina. Ó, da hora. Temos também o de marinho, que está acontecendo agora. Então, esses cursos, eles são cursos online, onde você vai poder comprar e ele é seu. Você pode assistir no seu celular. Quantas vezes quiser? Quantas vezes quiser. Legal. Dois anos, por dois anos o curso é seu. E você pode acompanhar todo o conteúdo interativo da nossa parte da Escola de Aquários. Então, agora, você que não conhece a Escola de Aquários, vocês vão ganhar um bônus. Porque isso é muito utilizado, essa técnica que você montou aqui, esse aquário, é muito utilizado para colagem de rocha de aquário marinho. Mas o pessoal de água doce, geralmente, não conhece essas técnicas. Mas você que está aqui, acompanhando o nosso canal, ganha sempre mais, certo? Então, você vai aprender a fazer essa técnica que eu acho muito legal. Porque a maioria dos troncos já tem uma imperfeição, uma irregularidade legal. Exatamente. Que eu acho que isso é muito top. Mas o aquarista, o cara que está fazendo o hardscape, ele é meio que um artista. E ele quer dar o toque especial dele no tronco. Sim, sim. E aí, me fala o que você fez aqui. Bom, então, nesse aquário, o que acontece? O tronco é difícil. Nós temos um tronco totalmente composto. Certo. Então, quando a gente observa aquelas fotos daqueles aquários magníficos, aquilo, assim como uma estrutura, ela é montada. Então... Não é uma coisa só. Exatamente, Antônio. Não é uma única coisa. Então, nós temos normalmente dois, três, às vezes até dez tipos de troncos que a gente utiliza para fazer a montagem. Vamos lá, Tiago. Você estava explicando as principais técnicas, a irregularidade e mostrando que o aquário, às vezes a gente olha, parece que é uma coisa única, uma peça única. Perfeito. Mas não é. Como é que você cola um tronco em outro? Legal. Então, existem algumas formas, algumas técnicas para a gente fazer essa colagem e que essa colagem seja duradoura. Não é só colar. Ela tem que ser algo duradouro. Nesse caso aqui, então, o que nós estamos utilizando? Um tipo de super bonder, né? No caso aqui, o Tecbond. Certo. Sim, não tem problema. Não tem problema. Esse não é concorrente, né? Então, tá bom. Então, não é balada de ração. Muito bom. Você usou o Tecbond. Então, aqui nós estamos utilizando o Tecbond com... Você pode usar com filtro de cigarro, com algodão. Nesse caso aqui, a gente utilizou com papel higiênico. Certo. Muito legal. Mas está aparente. Sim. Então, o que eu faço, então? Para esconder musgo. Então, com o aquário montado, estabilizado, eu venho, posso colar também o musgo. E o musgo, primeiro que ele dá aquele aspecto de antigo, de natural, né? Sim, natural. Bem natural. E segundo que ele esconde todos esses pequenos detalhes. Cara, que legal. E me diga uma coisa aqui, Tiago. Muito obrigado por passar essa dica para nós aqui. Beleza. Eu quero saber de você. Assim, qual é o cuidado, o tempo de curagem? Quanto tempo eu tenho que deixar secando ou é instantâneo? Explica para mim, por favor. O ideal, se possível, é pelo menos 24 horas. Mas, vários casos existem. Detalhe também. Existem colas específicas para aquário. Sim. Existem aí duas, três marcas no mercado, pelo menos. Sim. Tem cola até um tônico. Sai mais barato do que o Super Bonder. Olha só. Uma azulzinha. Vale muito a pena. Então, se for para usar, é uma sugestão. Existem opções específicas sempre para aquarismo. Mas, o mínimo, é 24 horas para ficar mais tranquilo. Muito legal. Muito legal. E é muito seguro, né? Sim, sim. Exatamente. Que legal. E fixa de uma forma que, se você não tomar cuidado, pode colar até seu dedo também. Eu sei. Eu que o digo. Eu que o digo. Agora, Tiago, me fala uma coisa aqui. A gente sempre pede um recado para quem está acompanhando o nosso canal. E hoje o recado é específico para quem quer desenvolver mais sobre técnicas de aquapaisagismo. Perfeito. Porque isso já não é só um aquário plantado. Você está trabalhando todo um hardscape, né? Exatamente. E se considerar como um aquapaisagismo, né? Perfeito. Então, me diga aqui. Qual que é o seu recado para essa pessoa que está querendo se aventurar no mundo do aquapaisagismo? Legal. Galera, então, eu vou falar algo que transformou a minha vida. Que foi a cultura Wab Sabe. O que seria o Wab Sabe? Seria poder ver a beleza da imperfeição se tornar algo perfeito. Peraí, peraí, peraí. Por um acaso tem a ver, vem cá desse lado, por um acaso, Thiago, tem a ver com uma cultura japonesa. Exatamente. E quando se quebra uma louça, a gente não descarta, reconstrói, remendando e as imperfeições é que contam a história daquela louça e atribui mais valor a ela. Exatamente. Cara, essa história é fantástica. Essa história é fantástica. Mas continua falando que eu já estou viajando no Wab Sabe aqui. Então, a dica que eu deixo para vocês é essa. Então, quando a gente vai... Porque isso realmente foi algo que transformou a minha vida. Então, pesquise na internet o Wab Sabe. E curta o momento. Não importa o seu nível no aquarismo, no aquapaisagismo. Não importa se esse é o seu primeiro aquário. Não importa se esse é o seu décimo aquário. Comece. Tire inspiração da natureza. Se você mora perto de uma região que você tenha facilidade, pega o carro, anda 20 minutos, meia hora, vai ver o nascer do sol, vai ver o pôr do sol com a sua família, né? A gente está perto aí dos dias dos pais. Sim. E curta esse momento. Crie essa sensibilidade. Por quê? Você vai se tornar uma pessoa melhor e automaticamente você vai se tornar um alcarista melhor. Observe como uma árvore faz uma composição com um arbusto, que faz uma composição com uma grama. Observe que existem diversos tipos de vegetais, de vegetação. Então, observando, essa é a melhor escola. Sim, pode continuar. Essa é a melhor escola. A natureza vai entregar pra gente um plano de vista. A gente vai poder observar algo fantástico e que, sem sombra de dúvidas, vai enriquecer ainda mais a sua formação e o seu conhecimento com o aquarismo. Tiago, muito obrigado por me receber aqui. Valeu, Antônio. Me dar essa aula. Estou à disposição. E coisa pra você aqui. Vem cá, vamos encerrar esse vídeo. Ó, eu vou fazer umas aulas da escola de aquário, que vale muito a pena. Com certeza. Então, aquaristas, seguidores do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, conheçam a escola de aquários, porque o Tiago é um profissional de aquarismo extremamente dedicado no desenvolvimento do hobby e de transmitir as informações que ele aprendeu pra você. Tá bom, galera? E venham aqui pra Aquários Hobby também. A gente tá de portas abertas. Eu fico aqui meio período hoje, mas tem o Diego, o Arturo, o Felipe. Galera sensacional, que vai ajudar muito vocês e vai passar muita informação de qualidade. Beleza. Um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes, galera. Fiquem com Deus. Um abraço pra vocês.